Fala pescador que curte o canal Neto Iscas Hoje nós temos uma super dica para você que está acompanhando o nosso canal Hoje nós vamos falar da linha Vexter Eu me sinto com muita propriedade para falar dessa linha Pelo fato de quase 12 anos já usar ela Eu uso ela apenas na bitola 029 Já usei outras bitolas Usei a bitola 025 Usei a bitola 035 Usei a bitola 021 Mas não gostei de nenhuma dessas bitolas A única bitola que eu aprovei para mim Foi a bitola 029 Como vocês estão acompanhando aí Certo? Às vezes a gente na escolha de uma linha A gente não pensa só em tirar o peixe grande E é essa felicidade que essa linha tem me proporcionado durante todo esse tempo Eu vou falar o porquê Com essa linha aqui eu já peguei vários Tucunarés muito bons Peguei vários Tucunarés grandes E ela nunca me abandonou A 029 Ao contrário da 021, 025 e 035 Que principalmente a 035 Que por incrível que pareça Pode aparentar ser melhor do que a 029 Eu não recomendo para ninguém Isso eu já falei a muitos amigos meus Gente que às vezes vem me procurar Neto, qual uma linha boa? Uma linha multifilamento boa? Eu indico sempre essa daqui Linha Vexter da Marinha Sport 029 Bitola 029 E sempre digo a todos Que não compre a 035 Por quê? Porque a 035 já me fez perder dois peixes bons Certo? E outra coisa Ela não aguenta o que essa daqui aguenta No que tange Por exemplo Você faz um arremesso A isca engancha num tronco Ou num pau Em alguma coisa E você tenta puxar Arrancar a isca de lá E ela não sai E a linha arrebenta A linha 035 já fez isso A 025 e a 021 arrebentam Essa daqui pode até arrebentar Mas comigo ela nunca arrebentou Ok? Então é por isso que eu estou falando Com tanta propriedade E estou levantando tanta bola Dessa linhazinha aqui Linha barata Bastante em conta Quando eu iniciei comprando No passado essa linha Ela custava R$27 Hoje ela está custando Em torno de R$45 Eu comprei ela aqui na minha cidade Na loja Juazeiro Pesca E se você for daqui da nossa região Você pode estar adquirindo aí A linha Vexter 029 da Marinha Sport Eu separei um trecho De alguns vídeos Para que vocês possam conferir Do que essa linha é capaz São momentos em que eu estava pescando Certo? São momentos normais Em uma pescaria Em que a isca engancha Em alguma vegetação Engancha em algum graveto Dentro d'água E vocês vão ver Nesse vídeo Que eu vou colocar aí agora O quanto ela é resistente Só que antes de ver o vídeo Faz o seguinte Dá aquele like Se inscreve no canal Se você ainda não foi inscrito E clica nas notificações Para que você possa estar recebendo Sempre vídeos novos Vamos lá ao vídeo Tchau 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Então galera, voltando aí Vocês viram do que essa linha 029 é capaz? Eu arrastei um fungo Que é uma vegetação que a gente tem nos açudes Daqui na nossa região É uma vegetação muito grossa Ela é muito grossa E vocês veem que eu faço assim Ela tora lá e vem com um pedaço Ou então tora, arrebenta e vem só a isca Mas não arrebenta Vocês viram também e acompanharam Eu rebocando o caiaque Junto com a linha Só recolhendo aqui, ó Puxando, puxando E ainda até em cima do local Onde a isca estava enganchada Então por aí vocês tirem A potência que é a linha 029 Quem já pescou comigo Sabe que eu sou meio bruto Uma coisa muito importante E uma dica bastante importante Para quem pesca de pé no chão Muitas vezes você arremessa a isca Ela engancha lá distante Num local onde você não quer entrar Para ir desenganchar ela Rapaz, com insistência Se você souber puxar direitinho Nunca puxar com a alavanca da vara Com a vara envergando Para fazer a alavanca da vara Você puxar reto Assim, ó Você pode fazer esse movimento aqui Se ela não arrancar Ou quebrar o toque Que está lá dentro da água Eu acho que eu fico abismado Se ela não conseguir fazer isso Na maioria das vezes eu consigo Como eu pesco embarcado Geralmente quando eu tento arrancar Que não arranco Eu vou até lá Consigo desenganchar E está tudo normal Mas para você que pesca de barranco Já é uma grande vantagem Você poder arrancar a isca De lá de onde ela está enganchada Como vocês viram aí no vídeo Que eu deixei E sem precisar entrar dentro da água Outra coisa que entristece muito Quem pesca de pé no chão Se você for fazer isso Com qualquer outra linha Ela arrebenta Pode ter certeza que arrebenta Quem já pesca há muito tempo Sabe disso E sabe o que eu estou falando Agora essa daqui Eu garanto Não estou fazendo propaganda Da Marina Esporte Não estou querendo ser Mas é a linha Que eu confio E a linha que eu uso Podem botar aí X8 Podem colocar Tem bastante linha boa Aí no mercado Eu nunca usei Mas eu prefiro Minha baratinha aqui Excelente Linha Vexter Certo? Da Marina Esporte Essa daqui Show de bola Espero que tenham gostado Da dica E até a próxima Valeu!